Legal, a gente segue com o programa Ressoal e tem mais notícia boa aqui, hein? A etapa brasileira da Imagine Cup, competição criada pela Microsoft para incentivar os jovens a desenvolverem inovações tecnológicas em prol da responsabilidade social, vai acontecer agora em abril. E o anúncio dos nove finalistas foi feito durante o GX Brasil. Olha, tem cada projeto bacana. Vamos conferir. Bem-vindos, queridos e queridas, novamente ao GX Brasil, agora com a nossa edição 2016. Meu nome é Rodrigo Dias, eu sou gerente de programas acadêmicos da Microsoft e responsável pela Imagine Cup aqui no Brasil. E esse ano, a exemplo dos outros anos, a gente vai fazer uma etapa final aqui no Brasil, uma final nacional, que será em Belo Horizonte dos dias 26 ao dia 28 de abril. Então vamos para a lista dos finalistas da categoria Cidadania. Vamos lá! Bom, o primeiro time classificado para a final nacional da categoria Cidadania é uma solução que promete monitorar focos de dengue e zika. É uma solução para ajudar a vida das pessoas nessas epidemias que estão acontecendo hoje. É o projeto Epidemia do MIC, no Microsoft Innovation Center de Vitória, que fica na FAESA. Então, parabéns para o time de Vitória. O segundo classificado para a final nacional da categoria Cidadania é o projeto OMNI da Universidade Univille de Joinville. É uma solução IoT, é um hardware que promete revolucionar a sala de aula. Muito legal esse projeto também. E o terceiro classificado é o projeto Bridge, da Universidade de São Paulo. É uma solução baseada em game, que promete ajudar no tratamento de crianças portadores de deficiências físicas. Então, parabéns para os três times classificados para a categoria Cidadania. Bom, pessoal, agora a categoria Inovação da Imagine Cup Brasil. Primeiro projeto, WT Box, é uma caixa preta automobilística desenvolvida pelos alunos da Unisociesc de Joinville. É um projeto desenvolvido em conjunto com o Centro de Inovação Microsoft. Segundo projeto de Joinville, hein? O segundo projeto é um conjunto de sensores que irão ajudar a vida de portadores de deficiências visuais. É um projeto desenvolvido pela PUC de Rio Grande do Sul, em conjunto com a Federal do Rio Grande do Sul, que é o Ecosense. Parabéns para a galera aí de Porto Alegre. E o último classificado para o projeto de inovação é o Dreamper, que é uma rede social que une pessoas com o mesmo interesse. Um projeto super bacana da Universidade de Taubaté. Então, esses são os três finalistas da categoria Inovação da Imagine Cup Brasil. Bom, pessoal, agora a categoria mais aguardada por vocês, que é a categoria de games. Então, esses são os três finalistas da categoria de games da Imagine Cup Brasil. Crab Wave, da ET Pan, Escola Técnica Estadual, lá de Recife, junto com o pessoal da Federal de Pernambuco. Team Baruzu, que trouxe o jogo para a gente do A Barrel Throw. Pessoal da Unesp de Bauru. E, por fim, o time Tower Up, com o jogo Sonho de Jequi, do pessoal da PUC Minas. Então, esses foram os nove classificados para a final nacional da Imagine Cup. Boa sorte a todos e nos vemos em Belo Horizonte, dia 28 de abril. A final brasileira da Imagine Cup 2016, você confere aqui no programa Ressoar. Nós vamos acompanhar a apresentação dos projetos e o anúncio dos vencedores que vão representar o Brasil na final mundial. Não perca, hein? Aqui, no programa Ressoar.